A gente vai se emocionar com mais um Fazendo a Diferença. E no Fazendo a Diferença de hoje, nós vamos conhecer o projeto Banho Solidário, que atende pessoas em situação de rua. Claudenir, como surgiu esse projeto aqui em São José do Rio Preto? Então, esse projeto surgiu em dezembro de 2019. Ele foi criado pela Paróquia Nossa Senhora do Brasil. O Padre Nesso viu esse trabalho em uma outra cidade, entrou em contato e trouxe o projeto para cá, onde foi feita a construção do trailer. E nós começamos dia 22 de dezembro de 2019. Estamos aqui até hoje, já passou mais de 6 mil pessoas aqui por esse projeto, de banho, lavanderia, banho aos animais e a distribuição de alimentos também. E como é que funciona esse projeto Banho Solidário? Quantas pessoas vocês atendem por final de semana? Porque aqui também funciona todo final de semana, né? Isso. Aqui a gente atende em média de 55 pessoas para banho todo final de semana, né? Então, ele é feito aos sábados, intercalados. Tem final de semana que a gente faz de sábado, no próximo sempre vai ser no domingo. Então, ele atende essa média de 55 pessoas, mas passa por aqui muito mais, porque a gente distribui uma média de 400 lanches. Isso que eu ia perguntar, quais são os serviços que vocês oferecem aqui todo final de semana? Então, a distribuição do lanche todo final de semana, o serviço da lavanderia, que a gente lava a roupa para os nossos irmãos na estação de rua, o serviço do banho, o serviço do pet, né? Que também dá o banho nos animais, a distribuição de ração deles também. E a gente tem, aos domingos, a gente tem podóloga e corte de cabelo. São vários serviços. E hoje, vocês contam com quantos voluntários na ajuda desse projeto? Hoje, nós temos uma média de 40 voluntários que se revezam aos finais de semana para vir fazer esse projeto. E Claudinei, por que você decidiu participar de um projeto como voluntário? Você já tinha feito alguma coisa, algum trabalho parecido antes? Não, eu nunca tinha feito. A gente, como cristão, tem que procurar uma evolução. Eu não tinha esse olhar para o morador de rua que eu tenho hoje, né? Eu tinha um olhar de indiferença. A partir do momento que eu entrei no projeto, eu frequento a igreja, vou às missas, o padre falou que ia começar, eu decidi ser voluntário. E aí, a vida da gente muda. Você vê que você não precisa de tudo o que você acha que você precisa para viver. A gente pode ter uma vida mais simples, se dedicar a uma causa, poder ajudar um irmão que está numa situação dessa. É um chamado, é aquilo que Deus nos pede. E como você se sente fazendo esse trabalho como pessoa? Uma pessoa renovada. Porque você aqui, você cria uma família. Uma família com os irmãos que são de rua, porque você encontra eles todos os finais de semana. Alguns que você consegue tirar dessa situação e começa a renovação de vida deles também, que é um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue. E a família dos voluntários, que todo final de semana está aqui. É a forma da gente se reunir, a forma da gente estar em Cristo e ajudar os irmãos. A gente trabalha lavando as roupas dos moradores, com a lavanderia solidária, que é junto com o banho. Eles chegam com a sacola, com as roupas deles, cada um recebe um número com o nome, vem para a lavanderia, aí as meninas separam, uma máquina lava, a outra enxágua com amaciante e a outra vai para a centrífuga. Aí a gente pega, dobra tudo bonitinho, coloca na mesma sacola e vai lá na frente, aí onde tem um outro voluntário que chama e ele vem buscar. Ser voluntária, eu acho que a gente não decide, né? A gente também não escolhe, a gente se doa mesmo. Então a gente vem, vem, simplesmente vem. Então ser voluntária é isso, então a gente se doar. Eles chegam, a gente anota o nome de cada animal, o nome do animal, o nome do dono, coloca em ordem de chegada e vou chamando por ordem de chegada. A gente faz o banho aqui, seca, chuveiro, água quentinha, então mesmo no tempo frio não tem problema porque a água sai morninha, depois a gente tem o secador também e aí sai limpinho, cheiroso e a gente faz a distribuição de ração também para eles. E quem está em casa assistindo a gente e está assistindo a essa matéria e quer ajudar o projeto de alguma forma, ou sendo voluntário ou com doação, se a pessoa pode ajudar e como que ela faz? Pode ajudar, nós precisamos de muita coisa. Roupa masculina e calçado masculino é uma coisa que a gente tem muita carência, né? A maioria dos irmãos que estão em rua são homens. Então ele pode doar roupa, levar até a paróquia Nossa Senhora do Brasil, falar que é para o banho solidário, se qualquer coisa entrar em contato na paróquia, tem o telefone, entra em contato, a gente busca. E ele pode ser voluntário, entra em contato, deixa o nome dele, o telefone, eu vou entrar em contato com ele e ele vai poder fazer parte dessa família, que é o banho solidário. Gente, que projeto maravilhoso! Meus parabéns aí para todos, viu? Primeiro de tudo pela ideia, por pensar em tudo, pensar na pessoa, pensar nos kits de higiene, pensar no doguinho, pensar nas roupas, né? É um pacote completo, né? É isso aí, ó, você, depois eu vou repostar lá no meu Instagram, se você se interessou, quer ser um voluntário, quer fazer doação, o telefone da paróquia tá lá, junto da matéria, tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigada por ter gravado com a gente. Um beijo para todos vocês.